O que me move, o que me faz acordar tão cedo e ter uma rotina espartânica é o espírito campeão, você quer ser um campeão, você quer vencer, está no seu espírito mesmo, na sua alma, na sua vontade, então você está sempre treinando para vencer, para ser um campeão. O desafio significa a minha vida, eu acho que quem tem o espírito de atleta está sempre procurando um novo desafio, está superando o tempo inteiro e treinar para isso, você acorda motivado, você acorda pensando nesse desafio, é você se manter atleta por uma vida inteira. E aí 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 e você fica pedindo para Deus te ajudar, mas ele fala para você, você sabe o que você tem que fazer, então é meio que uma luta com você mesmo para você vencer suas fraquezas, porque isso não tem nada a ver com outras pessoas, com outros atletas, tem a ver com você e os seus limites e a sua capacidade de concentração, né. Porque tem muito a ver com a sua capacidade de se concentrar e ser muito positivo, né? Você tem que estar o tempo inteiro acreditando em você. Então, acho que a minha maior concorrente sou eu. Eu amo competir, eu sou muito competitiva. As pessoas falam que competição, ai que feio, você é muito competitiva, você quer ganhar. Lógico, eu quero ganhar. Não tem nada de feio nisso. Competição, eu vou explicar pra vocês o que é competição pra mim. Competição é quando você reúne um monte de gente que ama o esporte pra celebrar a vida. Fato. Tem várias pessoas torcendo por você pra você conseguir chegar ao seu ápice, ao seu melhor. E as pessoas que estão ali, elas não são suas inimigas. Você quer ganhar? Quer. Você quer ultrapassar as pessoas? Lógico. Mas você quer, principalmente, ser melhor do que você mesma. Então, se você ficou em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, último lugar, mas que se você se sentiu pleno e realizado, você venceu. Não quer dizer que você perdeu. Entendeu? É isso. Quando você ganha de todo mundo, é que você foi super bom, melhor. E às vezes você ganha de todo mundo e você foi uma porcaria. Porque você não se esforçou o máximo ali. Você sabe disso. Então, a competição é isso. É você juntar todo mundo sem mimimi, sem desculpa e se expor. Dá o seu melhor. E as outras pessoas, elas não são suas inimigas. Elas são sua inspiração. Porque tem muita gente melhor do que você. E você tem que admitir isso. Acho que as pessoas vão para a competição achando que elas são absolutas. Não vai ter para ninguém e tal. Não, não é por aí. Você tem que aceitar que tem pessoas melhores e que elas vão te inspirar para você fazer o seu melhor. E quem sabe até vencer de todo mundo? Você nunca sabe. Mas é muito legal isso. Isso faz de você sempre querer trabalhar. Trabalhar, se esforçar. Você já pensou se só existisse uma coisa única? É muito chato. Então, tem que lutar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. A natureza e o esporte é uma coisa só. O esporte para mim e a natureza tem que ser juntos. O que me motiva mesmo é entrar no mar, pedalar, sentindo o vento ao ar livre, conhecendo lugares, desbravando, correndo também, correr, sentir o chão, sentir a terra. Acho isso maravilhoso. Acho que isso conecta você com você mesmo. A natureza é de onde a gente vem. A gente vem disso. A gente vem da natureza, a gente volta para a natureza. A gente é formado por isso. A nossa grande essência é isso. Não adianta de onde você vem, quanto de dinheiro você tem, mas de tudo vai voltar para aqui, para a terra, para o espírito, para a alma. Então a gente tem que trabalhar muito isso. A gente tem que tentar ao máximo. Eu sei que é um exercício difícil, que a gente está sempre trabalhando, porque a gente veio num corpo, numa matéria, mas a nossa alma é muito forte, né? O nosso espírito é muito forte. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Porque é isso que a gente é, na verdade. O resto vai embora. O silêncio é um momento agora, assim, como esse, que eu estou aqui falando, mas não tem nada, não tem nenhum barulho que não seja o barulho do mar. O barulho das ondas aqui batendo nas pedras vulcânicas. O sol já se despedindo. E isso faz com que eu consiga me ouvir, assim, consiga pensar sobre a minha vontade, agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, por mais um dia. E eu acho que ele é fundamental, assim, para a gente ouvir o que está ao nosso redor e a gente se ouvir, né? E o silêncio ajuda muito isso, né? Porque o silêncio fala, né? E fala muito a alma. E o silêncio fala, né? E a gente não tem nada. O que me dá medo é me arrepender de não ter tentado. A gente fica preocupado porque o mundo agora é muito diferente. É para a gente estar vivendo um momento que as coisas estão se transformando muito rápido. A forma de comunicação, a forma de trabalho, a inteligência artificial dominando o planeta. Mas eu não sou dessa geração. A minha geração, eu não quero deixar que isso me domine, né? Então eu luto contra isso, assim, para usar tudo isso a meu favor, mas não deixar eu ser dominada por isso. Porque eu sou uma pessoa que gosto disso aqui, eu gosto de terra, eu gosto de lava, eu gosto de mar, eu gosto de sentir o vento, eu gosto de ficar no sol. Eu gosto de jogar, assim, então eu tenho medo de não ter coragem de fazer isso. Porque eu sempre tive e eu não quero perder isso, não quero perder a minha essência. Eu gosto de jogar, assim, então eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar, assim, então eu gosto de jogar. Ah, eu acho que ter sido pioneira, ter quebrado o tabu, ter chegado para a minha família. Imagina, uma garota de Niterói, 17 anos, universitária, falar para os pais que ia ser triatleta. Esse foi um enorme desafio para mim, né? Porque eles ficaram muito assustados e hoje eu vejo que valeu a pena. Por mais que, na época, ninguém achasse bonito isso, pelo contrário, todo mundo ficava meio assustado com essa escolha que eu fiz. Eu não me arrependo, né? Hoje eu vejo milhares de meninas fazendo, milhares de mulheres competindo. Você vem para uma competição, está lotada de mulher fazendo. E eu acho que eu vejo isso, eu me sinto muito orgulhosa, assim, de ter aberto uma trilha. Que para mim, como atleta, ela foi aberta pela ida dos Santos, do atletismo brasileiro, pela Maria Lenk, para a Maria Esther Bueno, um tenista. Foram várias mulheres que me inspiraram, super poderosas, assim, mulheres que, nossa, viveram um esporte numa época que ainda era pior do que a minha. Mas a minha também foi difícil porque nem existia triatlo, assim, né? Ninguém nem sabia o que era. Juntei um pioneirismo no esporte chamado Ironman e me tornei, assim, a única mulher brasileira a ficar entre os dez melhores atletas no Havaí no Campeonato Mundial e entre os três melhores atletas no Campeonato Mundial aqui no Havaí. E eu não sou homem, sou mulher e sou Ironman. Então, assim, até hoje ninguém quebrou ainda isso, que eu torço para alguém conseguir também se classificar bem para manter, né, o Brasil entre os melhores. Então, eu vim para cá, eu vim para o Havaí e fiz história aqui representando o meu país, assim, eu tenho muito orgulho e sou menina, sou mulher, então... E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal